Momento de Fé. Oferecimento Oficina Mecânica Nonô. Oficina especializada em veículos pesados e off-road, além de venda e locação de empilhadeiras. Essência enxovais, cama, mesa, banho, cortinas prontas, tapetes e pijamas. Fone 3562-0236. Com traco em Itaió. Marca e qualidade. Telefone 3562-0016. Bom dia! Vamos dar início ao nosso momento de fé nesta quarta-feira, dia de finados. E, meus queridos, neste dia vamos rezar pelos nossos falecidos, pedindo que Deus nos ilumine para que jamais nos esqueçamos daqueles que vieram antes de nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje recordamos a leitura do livro de Segundo Macabeus, meus queridos, que nos fala que santo e piedoso costume é o de rezar pelos mortos. Voltando da batalha, Judas Macabeu ofereceu um sacrifício pela alma dos soldados que haviam morrido. E a Escritura louva esse costume, rezar pelos mortos. Sim, meus queridos, temos uma comunhão com aqueles que foram antes de nós e, por isso, hoje, dia de finados, rezamos por todos os nossos falecidos, visitando nossos cemitérios, selando pelas suas sepulturas, acendendo uma vela, símbolo da luz, a iluminar o seu caminho e a sua purificação final, se ainda estiverem passando pelo purgatório. Meus queridos, precisamos estar sempre unidos a eles com o nosso amor e a nossa oração. Uma vez que morremos, não somos mais capazes de fazer obras, porque não temos mais nosso corpo através do qual fazemos as boas obras. Por isso, nós vivos podemos vir em socorro dos falecidos, abreviando-lhes o tempo de purificação, e com nossa prece unida à oração da igreja, podemos abrir-lhes as portas da salvação do reino dos céus. Bem diz o livro de Macabeus, santo e piedoso costume o de rezar pelos mortos, de oferecer sacrifícios por eles. Por isso, hoje, visite o cemitério, acenda as tuas velas, leve a tua flor, faça esse gesto de amor e carinho. Inclusive, a própria antropologia ensina que o desenvolvimento de um povo é medido pelo cuidado que tem com os seus mortos, justamente porque, meus queridos, sem passado não existe futuro. Sem reconhecimento dos que vieram antes de nós, tampouco nós teremos um futuro bem saudável, no qual viveremos nos passos de Jesus. Vamos, assim, hoje rezar por eles e entregá-los todos aos cuidados da misericórdia de Deus. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Momento de Fé Oferecimento Oficina Mecânica Nonô Oficina especializada em veículos pesados e off-road, além de venda e locação de empilhadeiras. Essência enxovais Cama, mesa, banho, cortinas prontas, tapetes e pijamas Fone 3562-0236 Com traco em Itaió Marca e qualidade Telefone 3562-0016 Música 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 Legenda Adriana Zanotto